E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Objetos que nem imaginamos o que... Ah, tá! Objetos que nem imaginamos o que podem vir a atrair. A gente não imagina o que esses objetos atraem. Então, vamos lá. Olá, Ana Matheus, Rampirinhos e toda a Turma Pet. Esse é o meu segundo relato. Fiquei mega feliz quando você leu o meu relato. Tá. Aquele guarda-roupas antigo. Ah, e aquele lá que eu falei que eu ia estar cheio. Ah, o guarda-roupa antigo é que o vô estava lá dentro do guarda-roupa? Não é? Misericórdia. Aquilo lá eu fiquei pensando. Meu Deus, a pessoa se abre o guarda-roupa antigo, o fantasma está lá dentro do guarda-roupa? É muito incrível esse. Dá o medinho. Vamos lá. Eu mandei correndo para os meus filhos e para a minha irmã. Foi emocionante. Não contém nomes nesse relato também. Pode ler tranquilinha. Obrigada. O relato que eu vou contar hoje aconteceu quando os meus filhos tinham aproximadamente uns 5 anos de idade. Eu tenho 3 filhos, uma menina e um casal de gêmeos. Hoje a minha filha mais velha tem 22 anos e os gêmeos 17 anos. Eu sou divorciada desde que os gêmeos tinham 3 anos e a minha filha mais velha tinha quase 8 anos. O que eu vou relatar aconteceu no meu apartamento, mais precisamente no quarto dos meus filhos. Do nada, eles passaram a dormir muito mal, sempre acordando durante a madrugada. Meu filho às vezes acordava chorando e se debatendo e quando eu ia tentar acalmá-lo, ele me batia. Entre aspas, né? Como se não fosse eu que estivesse ali. Com paciência eu ia falando Filho, sou eu, a mamãe. Fica tranquilo que eu estou aqui. E eu o abraçava, orávamos para o papai do céu e ele voltava a dormir. Minha filha mais velha também passou a fazer xixi na cama e se tornar mais medrosa. Então, decidi chamar o pai dos meus filhos para vir até o nosso apartamento e fazer uma oração. Em torno de um mês antes das crianças começarem a se sentir amedrontadas, foi o aniversário da minha sobrinha, filha da minha irmã mais velha. A festa aconteceu no salão de festas do condomínio dela, numa cidade, que era onde ela morava. Foi tudo muito divertido e a minha irmã mesmo que fez a decoração e a maioria dos detalhes do aniversário. O tema do aniversário foi das meninas superpoderosas, que era o desenho que todas as crianças gostavam muito na época. Quando acabou a festa, ajudamos a minha irmã a organizar o salão e os enfeites eram aqueles simples, cartonados com isopor, sabe? Sei. E os meus filhos quiseram trazer a decoração só das meninas superpoderosas para casa. Para quem não sabe, as superpoderosas são três menininhas com superpoderes. Florzinha, lindinha e docinho. Elas têm um olhão bem grande, tem. E a Penélope, ela fala o docinho. Ela acha que a docinho, ela achava que a docinho era um menino. Aí eu falei, mas é uma menina. Mas ela parece um menino. Eu falei, talvez, né? Mas eu sei, eles assistem até agora as meninas super... A P, né? Assiste as meninas superpoderosas. Enfim, cheguei em casa com a decoração das superpoderosas e as crianças me pediram para colar na parede do quarto deles. E assim eu fiz. Vou tentar descrever o quarto, que é bem pequeno. O quarto deles fica no final do corredor, virando à direita. Na parede à esquerda foi onde colei as meninas superpoderosas. No final dessa parede ficava uma cama suspensa, com escrivaninha e armário acoplado. E em frente, uma bicama. Do lado direito, um guarda-roupas grande. E na parede, em frente à porta, a janela. Espero que tenha dado para entender. Bom, como eu havia dito anteriormente, chamei meu ex-marido para fazer uma oração. E ele veio com duas amigas, que também eram da igreja dele. Inclusive, uma delas, hoje em dia, virou sua atual esposa. Mas isso não vem ao passo. Pedi para o meu ex-marido apenas dizer que havia ido fazer uma visita e que resolveu orar. Pois eu não queria assustar as crianças. Eles foram a cada... Eles foram a cada um dos cômodos do meu apartamento. E assim fizeram. Enquanto eles estavam com as crianças, fui até a cozinha e meu ex-marido veio conversar comigo. E foi aí que ele me perguntou. Foi aí que ele me perguntou quando eu havia colado aquelas superpoderosas na parede. E eu expliquei que foi parte da decoração do aniversário da minha sobrinha. E por... E por que ele estava perguntando aquilo? Ele disse que ao entrar no quarto das crianças, sentiu algo muito ruim. E percebeu que vinha daquela decoração. É claro que eu discuti com ele. E achei um absurdo ele pensar uma coisa dessas. Aí uma das amigas dele foi até a cozinha e ele perguntou a ela. Você sentiu o que eu senti? E ela respondeu. No quarto das crianças? E ele disse que sim. Ela não havia escutado o que ele havia me dito há pouco. E ela continuou dizendo. Aquelas superpoderosas têm algo que não é do bem. Claro que fiquei indignada com o que eles me disseram. Aonde já se viu pensar algo assim? De uma decoração infantil que veio do aniversário da minha sobrinha? Da casa da minha irmã? Eu fiquei calada, não quis esticar o assunto. Ah, um detalhe que me esqueci de dizer. Enquanto conversávamos, tentando não deixar as crianças perceberem o porquê daquela visita e daquela oração, a minha filha mais velha... A minha filha mais velha... Se mexa, você está há muito tempo parada, sentada. A minha filha mais velha conseguiu ouvir mais ou menos do que se tratava. Foi quando ela solta. Ah, além disso, eu sempre vejo um homem de capa preta e chapéu preto aqui no corredor, vindo atrás de mim. Ana do céu. Eu sempre quis ouvir você falando isso em um dos meus relatos. Ana do céu. Mas, Ana, sério. Ela nunca havia me contado isso. Nós, adultos, só arregalamos os olhos uns para os outros e ficamos mudos. Quando todos foram embora, resolvi ir até o quarto das crianças e analisar melhor aquelas superpoderosas. E, pasmem, quando eu olhei para aquela decoração que eu havia colado na parede, eu senti um mal-estar. Os olhos daquelas meninas pareciam que me seguiam. Não importava a direção que eu me posicionasse no quarto. Tentei ficar em vários ângulos e aqueles olhos enormes de todas elas miravam para onde eu fosse. Ai, foi horrível o que eu senti. Resolvi arrancar elas imediatamente da parede e piquei tanto cada uma, mas piquei tanto a figura dos olhos delas até ficarem muito pequenos. Falei para as crianças que o pai disse que era melhor tirar as superpoderosas da parede para que não estragasse a pintura. E elas acreditaram. Após a retirada daqueles olhos perseguidores, as crianças passaram a dormir melhor e nunca mais relataram nada. Quero deixar bem claro que eu entendi perfeitamente que não eram as superpoderosas que possa ter atraído algo para o quarto das crianças. Poderia ser qualquer outro desenho. Aquilo que veio com aquela decoração, Acredito ter sido algo que talvez alguém, na sua confecção, manipulação, é que deve ter carregado aquele enfeite. Digo isso, pois acredito que mesmo sem que alguém... Mesmo sem que alguém deseje fazer o mal a outra pessoa, ainda mais no caso de um item que não há como saber aonde ele vai parar, né? Mas existem pessoas que somente ao manipular um objeto, já carregam uma energia muito ruim, até mesmo sem saber o que está fazendo isso. Assombrados, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um beijão. Adoro esse canal e quando for possível encaminharei alguns outros relatos. Um beijo para você. Muito obrigada. É exatamente isso que eu ia falar. Eu não acredito que é as meninas superpoderosas que trazem esse mal, entendeu? Se não, qualquer brinquedinho a criança ia estar passando mal, qualquer desenho, figura de pintar, desenho que assiste na televisão, eles iam estar vendo sombras pretas, né? Justamente isso. Aquela, aquele enfeite em específico que veio do aniversário, poderia ser o patati patatá, poderia ser o, sei lá, Teen Titans. Teen Titans é meio esquisito, sei lá. Vocês já assistiram Jovem Titãs, os desenhos? É esquisito ali. A Ravena faz magia negra, o pai dela é o próprio diabo, que quer matar os amigos dela, não sei das quantas. É, ela faz magia negra para matar os outros? Então, mas poderia ser qualquer desenho, mas é isso que ela falou. Então, qualquer coisa, é o que eu falo. Lembra a moça que parou na estrada e comprou uma rede de uma mulher que estava vendendo na estrada? Sei lá, quando chegou em casa também coisas ruins aconteceram, a rede estourou, machucou não sei quem. Enfim, é a energia de quem manipula aquilo. Às vezes você encomenda um bolo de alguém, mas que fez aquilo com energias ruins. Vai saber que jeito, não sei, porque tem pessoa que, não sei, parece que traz uma energia ruim. E aí ela manipula aquilo lá e você leva para a sua casa? Então, você manipula qualquer objeto que seja feito, às vezes com alguma energia assim, pode levar algo ruim para a sua casa. Agora, como a gente vai saber, a gente nunca vai saber, não é? A gente tem que ficar esperto para saber se entrou alguma coisa aqui e aí coisas começaram a desandar, acontecer, seus filhos não estão bem, presta atenção. Que pode ser que chegou ali, pode ser qualquer coisa, até um enfeitinho de um aniversário, gente. Pode. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.